Música Autoriza, começa o jogo no Serra Dourada, a saída do Fluminense, Fluminense Goiás Mas quem aparece ali é o Fluminense, olha, passou pelo Dodô, olha com ele aí Chutou em cima do zagueiro, Arouca, pegando a sobra, ameaçou, tentou o lançamento, movimentou Olha o Thiago Neves, levou, chutou em cima, ali do Ramalho Luiz Alberto está por lá, olha a cobrança, subiu o Arley Deu um soco na bola, mandou para esse fanteio, e por pouco ele não passou da linha da bola, hein Saiu muito, teve que voltar para dar um soco Dominou e Arley ajeitou para o pé esquerdo, chutou em cima do Luiz Alberto Ramalho de longe, Fernando Henrique Subiu de mão trocada e espalmou pela linha de fundo É escanteio Belo chute do Ramalho, teve aquela caída da bola ali dentro do gol, hein Paulo Vitor? É verdade, a bola descaiu, a boa defesa do Fernando Henrique Fluminense não consegue jogar, Fluminense não consegue trabalhar a sua bola no meio Obriga-se no Jogueira dar chutão, com isso o Goiás começa a ter mais posse de bola Depois da derrota para o Grêmio, por 3 a 0, aqui mesmo no Serra Dourada, é seu César Teve gol do Botafogo ali, o Conca vai para o Fluminense, já deixou para o Gabriel Levou no fundo, prensou e chegou a zaga Chegou bem O Rafael Marques para afastar O Romerito vai para o ataque Saiu ali nas costas do Gabriel Olha o cruzamento e a gente testou Fernando Henrique, mandou pela linha de fundo Mais uma boa defesa do Fernando Henrique E que boa cabeçada do Yarley Cabeceou consciente, né, cá para baixo, ó Fernando Henrique chegou bem, chegou inteiro na bola Palma bem aberta e colocou para escanteio Você vê que o Goiás aparece muito mais perigoso do que o Fluminense Porque trabalha pelas laterais O Romerito está sendo muito importante Nessas saídas de bola do Goiás Olha o cruzamento do Paulo Baier Fechada, a bola desviada, Fernando Henrique Espalmou de novo A bola tocada pelo Vitor para o Alex Terra Caiu Paulo Baier pegou a sobra Mandou Ela passou muito perto Foi pela linha de fundo Lamento, Paulo Baier Uma bola perigosa, né, César Só porque passou rente a trave do Fernando Henrique Ele fez o golpe de vista O Goiás bota pressão Faz fumaça ali para cima do Fluminense, hein Ramalho É o Goiás apertando Yarley Pé esquerdo Mandou o Fernando Henrique Gol Do Goiás Yarley Soltou a bomba Pé esquerdo Fernando Henrique foi pro campo Mas não deu É, você vê que o Goiás já teve grandes oportunidades Veja até no replay O Yarley traz para o pé esquerdo Né, e a bola passa do lado da mão do Fernando Henrique O Goiás já estava merecendo esse gol Porque foi o time que bruscou mais Procurou mais o gol Criando as oportunidades Tanto que o Fernando Henrique já tinha feito três intervenções E agora, nesse lance de perna esquerda do Yarley Ele não conseguiu chegar na bola E o Goiás abre aí o marcador Já merecedor nesse instante Desse resultado Borges marca para o São Paulo E aqui o Fluminense Aperta a bola deseada Na trave Sobrou A retiro O chute do Dodô Ah, ele fez uma defesa de futsal Romerito fica por ali Partiu Paulo Baier Bateu colocado Fernando Henrique Espalmou Mandou para escanteio Olha aí o Fernando Henrique Mão direita na bola Sempre a orientação ali Com aquela bola jogada na área Yarley Saiu e afastou Arremesso lateral Tricolor aí pela esquerda Um ala ofensivo Começa o segundo tempo aqui no Serra Dourada Agora a saída do Goiás E o Paulo Baier na cobrança Levantou Paulo Baier Chegou ali Para bater na bola Do outro lado O Rafael Marques Mandou para fora Sport TV e PFC No Brasileirão 2008 Segundo tempo É chance do Fluminense Thiago Neves bateu muito mal Jogou pela linha de fundo Agora vai acontecer a mudança No time tricolor Na verdade agora ele vai abrir o seu meio de campo Ele vai deixar somente o Arouca lá atrás E ele vai ter uma mobilidade maior nesse meio O Tartar é um jogador que se movimenta muito É um jogador que chega bem à frente É um jogador que finaliza bem também Tocando ali pelo meio Recebeu Tartar Ajeitou o pé esquerdo Bateu Ela passou à esquerda do Arley Foi pela linha de fundo É tiro de meta Mas passou muito perto É você vê com que velocidade Ele levou a bola para o meio E bateu com a perna esquerda É isso que estava faltando ao Fluminense Um jogador de meio Com esta habilidade Com esta velocidade Para finalizar Recebeu de volta Vai para cima do Thiago Neves Largou com o Vitor Vai para a jogada individual Tocou na área Ajeitou o Arley Bateu para fora Dominou e girou E mandou à esquerda do Fernando Henrique Essa entrada do Felipe É um jogador que tem mais habilidade Do que o Alex Terro O Alex Terro é um velocista E o Felipe é um jogador de habilidade Um jogador que vem de trás Mas sabe trabalhar É um meio atacante Roberto para fazer a jogada Carregou Tocou para o Felipe Ajeitou para a esquerda Bateu Fernando Henrique Agarrou Ele bateu forte E o goleiro caiu com ela Impressionante a defesa E é o último lance Bateu curtinho Thiago Silva Fim de jogo no Serra Dourada Primeira vitória do Goiás Em casa Neste campeonato brasileiro Goiás 1 Fluminense 0 Chegando Humber Tocou ーー Grande Vire